Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Quero falar pra vocês do fogão de cinco bocas na cor prata com porta full glass e o duplo forno de piso prata da Electrolux o modelo dele é o 76XDR pessoal, inclusive tô deixando um link aqui na descrição do melhor preço do Brasil que eu consegui encontrar pra esse modelo assim você pode acessar, é um link de referência, acessa, confere a ficha técnica, vê todos os detalhes se você adquire o seu, lembra de voltar aqui e compartilha com a gente a sua opinião sobre ele mas ele é muito top, é nível 10 assim, eu gosto muito do acabamento ele é fácil de limpar, você consegue remover os botões você também tem a função de timer aqui nele, tá vendo? as grades elas realmente pegam as panelas, você tem uma boca ultra forte aqui no meio pessoal, é muito legal mesmo, muito bem acabado assim na minha opinião, a Electrolux, cara, nota 10, o que eles fizeram nesse modelo foi incrível é um fogão de muita qualidade, você percebe que ele é robusto você percebe que ele foi muito bem desenvolvido e também é muito econômico você tem queimadores e o forno na classificação A gente, é realmente uma obra de arte, a Electrolux, cara, acertou em tudo ele é muito bem feito, muito bem acabado acessa o link na descrição, confere se tiver alguma dúvida, me pergunta mas se adquire o seu, lembra de voltar aqui e compartilha a sua opinião com a gente pessoal, vai ser muito legal saber o que você tá achando sobre ele e você compartilhando, você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal e também querendo entender um pouquinho mais gente, o link tá na descrição, acessa, confere se garante, volta e fala pra nós, tá bom? se você gostou desse vídeo, deixa seu like aproveita pra se inscrever aqui compartilha esse vídeo nas suas redes sociais manda pra um amigo, manda pra uma amiga compartilha no grupo do WhatsApp da sua família do seu trabalho, dos seus amigos quem sabe você não ganha um fogão desse de presente de alguém que gosta muito de você, não é verdade? sempre que você compartilha, sempre que você divulga você também ajuda o canal a crescer, a se desenvolver isso é muito bacana pra gente continuar gerando mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? muito obrigado, até o próximo vídeo o link tá na descrição, acessa, confere se garante, volta aqui e conta pra gente valeu!